Música Ele não sabe nadar Ele não sabe? Ele tá metendo no louco E aí, barão? Coloca lá pra cima Até lá eu vou, mano Pera aí que eu só preciso Terminar o bagulho aqui Vai entrar não, pera aí? Hã? Vai entrar não? Ah, eu falo assim Mãe, tá suave? Não, vai entrar molhado? Pode? Pode, pode Suave Galera Eixi, calma Ih, aqui tá a área Ai, pau Tá nóis mesmo Quer não, mano? Joga, joga Deu um epapulsado, não deu? Deu um epapulsado Tá gostosinho, Márcio Bora Ô Tá vindo uma chuvinha também, velho Caralho, que lugar da hora Olha o cabelo do rapazinho Na internet É, fechou então Tá filmando, pô Tá filmando Não, já tá filmando Não, já tá filmando Não, já tá filmando É assim mesmo Vai lá Eu tô suave, eu não vou entrar mais não Meio vai jogar mortal, meio Vai lá Caralho, lagão é coma, né, mano Dá uma hora Entra aí Dá uns pincos lá Filma aí, cara Não, tu soube, como? Filma o barulho, viado Já foi? Já foi? Vai lá, Mariano Dá um, dá um alertão aí, vai Dá seus pulos Dá seus pulos Dá seus pulos Igual os caras fazendo basquete lá, hein, Mario? Joga uma, erra, joga uma, erra. Só a gente gosta que não tá bem. Cê é louco, ó. Registrando, hein. Ó. Aí, ó. Top, hein. Vai, vai. Ah, você seleciona, hein, caralho. Uh! Meu mãe, mano. Namorado. Ah, eu fazia. Eu também tô com um PC, mas eu sabia... Mas eu sei o que você faz. É, prendeu com eles, não. Cê é louco, o bagulho é monstro, né, mano? Aí nós aqui, como é que nós tá? É, eu acho que eu não consigo, não, velho. Vai lá, vai lá, vamos ver. Não, mas não vai. Não, melhor não. Sem coragem. É, pô. De coça que eu tinha descurado, mas na época eu fazia lá na escola. Eu via, sei disso. É, acho que você via, né? Quanto tempo... É, eu acho que tu fazia lá na escola. Pois é, eu acho que tu fazia lá na escola. É, eu acho que tu fazia lá na escola. O que é isso? A música é da hora, hein? Dá vontade de ficar a vida inteira aqui nessa vibe Mas não dá, né? Espero que não tenha direito de autorar essa música 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 Legendas por TIAGO ANDERSON